Amados e queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus, Pão da Vida da cidade de Mossoró do Estado, Rio Grande do Norte. Quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida agora. Você que está cansado, cabisbaixo, que já lutou tanto, que já não está encontrando mais saída para as suas lutas, Oh, aleluia! Quando a angústia lhe afligir, quando o desespero toma conta do seu coração, quando você se sentir perdido e a dor parecer lhe sufocar, feche os olhos por algum instante, tente respirar fundo e deixe o seu coração lhe guiar através do amor de Deus. Não há dor que não passe, não há desespero que a esperança não leve, não há situação que a fé não salve. Se Deus lhe presenteou com o dom da vida, Ele vai lhe presentear, lhe dando vitórias sobre os desafios que essa vida lhe oferece. Você vai ser capaz de superar e vai surpreender as pessoas que estão à sua volta. Uma coisa importante na vida é a lição que cada situação deixa para cada um de nós. Tenha a certeza de que Deus jamais permitiria que você passasse por tamanha aprovação se Ele não soubesse que você seria capaz de ultrapassar os seus limites e vencer essa situação. As dores e cicatrizes podem ficar marcadas em sua alma, mas os ensinamentos de Deus também estarão cravados na sua alma. Não há crescimento sem sofrimento, não há sabedoria sem dor. Resigne-se diante da vontade do Senhor, é concilie-se com a sua dor, com a sua vida, com seus caminhos, e entregue seus passos a Deus e Ele saberá lhe guiar. Tenha paz e paciência em sua vida e Deus te dará vitória. A palavra do Senhor diz em Efésios 3,20 que Deus é o Deus que faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos e Ele tem poder para realizar coisas grandes em nossas vidas. Na primeira carta de João, no capítulo 3, nos versículos 16, 17 e 18 está escrito Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos somente de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitas vezes o que está faltando exatamente para o que vive a depressão, a tristeza profunda, é tornar a sua vida útil, é deixar que Deus lhe dê, acima de tudo, o direito de ser feliz e fazer felizes aqueles que vivem à sua volta, porque na verdade só Deus pode restaurar o que se quebrou em nossas vidas. Só o amor de Deus pode nos tirar da tristeza que sentimos agora e criar algo maravilhoso em nossas vidas. E isso é através de fazermos o bem sem olhar a quem. Deus é bom e é misericordioso e Ele não pede nada em troca, pede apenas que você ame e confie nele. Só Deus pode trazer a paz que nos foi roubada. Somente Ele pode nos trazer a alegria de vivermos na sua presença. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Oh, aleluias! Na carta de Paulo aos Efésios, ele escreve no capítulo 4, no versículo 32 Sejam bondosos e compassíveis uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo Jesus. Romanos 15, 5 O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Glórias a Deus! Devemos servir aqueles que precisam de nós. Por pior que seja a situação que estamos enfrentando, lembre-se disso. Deus tem sempre alguém em pior situação do que nós. Quando eu vejo pessoas querendo tirar a própria vida, querendo tirar a própria vida, suicidassem, procurando um meio, não sabe se vai tomar comprimidos, não sabe se vai atirar contra a própria cabeça, se vai enforcar, se fica caçando um meio para morrer mais rápido. Eu vejo pessoas no leito de morte pedindo a Deus, Deus, eu quero viver mais um pouquinho, prolonga os meus dias de vida. Amados e queridos, devemos valorizar a vida porque é através dela que ganhamos a nossa salvação. lembre-se, existem pessoas piores do que você está. Pessoas mais tristes, mais abandonadas, pessoas sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai comer, o que vai vestir, pessoas que estão perdidas, desempregadas, outras morando na rua, na sarjeta. Nós trabalhamos com moradores de rua e vemos a necessidade, a escassez de tudo na vida deles, onde uma pasta, uma escova, tem um valor tão grande que você nem imagina. E quantas pastas e escovas você pode comprar? Quantas roupas você tem para vestir? Devemos pensar nessas pessoas, que mesmo assim, em meio à tristeza das drogas, ao desespero de não possuir nada, catando o resto de comida numa lata de lixo, mesmo assim agradece a Deus e pede a Deus que mude a vida delas. E às vezes, por falta de agradecimentos, esquecemos tudo que Deus fazemos em nossas vidas. Alguém nos abandonou, pronto, é motivo para nos entristecermos e queremos destruir tudo, acabar com tudo. Não, não faça assim. Não seja ingrato para com Deus, seja grato porque Deus ama os corações agradecidos e Deus te dará a vitória ao seu tempo, no tempo dele. Não podemos atropelar as coisas. Essa mensagem chegou até você, sabe por quê? Porque você estava precisando ouvir a voz de Deus. Você estava precisando, Deus diz, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou preparando a tua vitória, mas estou preparando você, porque a tua vitória já está pronta, o teu milagre já está pronto. Aleluia! O que eu vou te dar já está pronto, reservado, é somente seu e ninguém pode receber no seu lugar, mas eu preciso preparar você para receber, para que ao receber isso, você não se sobrebeça ao ponto de esquecer de quem te deu, ao ponto de esquecer de Deus, Ele é que te deu. Lembre-se disso. Você vai culpar Deus porque foi abandonado? Você vai culpar Deus porque foi traído? Você vai culpar Deus porque perdeu alguns bens materiais? Ou você deve louvar, adorar o seu nome e passar pela prova dando glória a Deus? E assim como Jó, que deixou suas feridas serem coçadas por um caco de telha, só lhe restava aquele caco de telha e mesmo assim ele repreendeu sua mulher quando ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, mulher, tu és uma louca, eu jamais faria isso. Ele bendice o nome do Senhor mesmo na hora da sua dor, das suas grandes perdas e por isso Deus o recompensou de uma maneira tão grande. Aleluias, glórias ao nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra hoje para você e diga para você mesmo, não mais me lamentarei, não mais ficarei triste, tornarei a minha vida útil, farei da minha vida algo maravilhoso para que Deus possa me usar, para que Deus possa transformar a minha vida. Se nada mudar na sua vida, invente e quando mudar, entenda a mudança. Se ficar difícil, enfrente a dificuldade e quando ficar fácil, agradeça a Deus. Se a tristeza rondar, alegre-se e quando ficar alegre, contagie as outras pessoas que estão à sua volta e quando recomeçar, acredite, você pode tudo porque Deus é com você. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo conseguimos pelo amor e pela fé que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor. Deus hoje está chamando a sua atenção. Essa mensagem foi para você mesmo. Você não está ouvindo a tua não. É Deus falando com você. É Deus dizendo feliz é aquele que me tem como o Senhor e Salvador de sua vida. Feliz é aquele que deposita em mim as suas esperanças. Feliz é aquele que olha para mim e vê a solução dos seus problemas. Feliz é aquele que olha para a cruz e sabe que ali o meu sacrifício é a maior demonstração de amor da história de toda a humanidade. Feliz é este que sabe quem eu sou e vive o que eu ensinei. Receba essa mensagem no seu coração hoje e alegre-se. Alegre-se. Deus cura. Deus salva. Deus liberta. Deus ergue. que Deus restitui. Deus devolve. Devolve tudo o que lhe tomaram. Receba essa mensagem no seu coração e alegre-se no Senhor e diga Senhor darei glória ao teu santo nome em todas as situações da minha vida darei glória ao teu santo nome porque eu sei que a tua providência está a caminho. Ó Deus da glória que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração pela sua vida. Soberano Pai maravilhoso Deus Deus de bondade infinita Deus grande Deus poderoso Deus esta pessoa que está agora ouvindo esta mensagem estava precisando ouvir a tua voz e eu te peço meu Deus que tudo seja mudado transformado que o Senhor possa fazer o Senhor o milagre da multiplicação na vida desta pessoa a multiplicação Deus da felicidade a multiplicação Deus do amor do teu amor no coração dela que ela compreenda que o teu amor Senhor é grande é tão grande que ninguém pode mensurar a multiplicação da saúde na ela e na sua família Deus Deus abençoe esta vida Pai que foi alcançado por esta mensagem esta vida que foi alcançada pelo que o Senhor está falando nesta mensagem que seja abençoado do poder do sangue de Jesus Cristo que seja cheio meu Deus cheio da tua glória para todos sempre e nós louvamos o teu nome meu Pai e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo amém receba a tua vitória porque Jesus te ama e ele não abrirá mão de ver o sorriso estampado em seu rosto fique na paz fique com Jesus por amor a você e a mim ele foi para a cruz amém glórias a Deus amém 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 amém